Inverteu, olha tá vendo aqui ó, aí entra ao vivo, tá vendo, aí a gente pode hablar com todo mundo ó, e ó todo mundo entrando ó, todas as pessoas que estão lá no meu twitter no caso ó, aí que fofo, todo mundo começa a falar com a gente, manda coraçãozinho de amor, é o máximo, gente eu tô ensinando pro velho a entrar no periscopo, vou instalar pra ele, ver se ele consegue, pra ele poder falar tudo que ele gosta o dia inteiro, aqui ó, ah meu Deus, e eu ensino a ela outras coisas, ela me ensina entrar no periscopo, né, e manda beijo, Salvador, Bahia, velho, me segura, amor Giovanna, amo vocês, cadê o menino, Nero, não sei, Nero tá aqui, porra, adeus e o velho, olha, adeus aí o velho, adeus e o velho, é que a gente tá aqui, gravando na cidade cenográfica hoje, uma incursão pelo Morro da Matata, e aí começou a chover, e aí a gente teve que parar, pra esperar a chuvinha passar, pra gente conseguir fazer nossa outra cena, que a gente já fez uma, e aí, e aí, e como a gente é muito criativo, a gente resolveu vim, dar um beijinho em vocês, ó, já entraram aqui, ó, 436 pessoas online, vendo a gente no momento, no momento, coisa incrível, isso é um milagre, isso é um milagre, de Jesus e como é que eu tenho isso? eu vou instalar pra você agora, periscope mas isso tem que ter no YouTube, na onde mesmo? esse é do Twitter, tem um que é do Facebook, não tem gente, alguém me explica, não tem no Facebook também, esqueci o nome, ó, macacá, tá vendo, ó, daqui a pouco eles explicam pra gente, ó, beijo de Recife, beijo de fora, mas é que vai passar rápido, a gente não vai ver, é, que a gente tá meio lento, você então tá enxergando bem, né, eu não tô enxergando nada, não tô enxergando nada, ó, não é o máximo, gente, isso é amor, olha quantos amores eles mandam pra gente, esse é amor? é, amor, amor subindo, ó, aí a gente tá carente, se sente amado ah, tá vendo, falou o Facebook, a transmissão, não sei o que, passou muito rápido, beijo, São José dos Campos, gente, olha essa gente que você conhece ó, amor subindo, ó, escreveu amor subindo? é gente, todo mundo que conhece a gente, que segue a gente lá no nosso, no Twitter, esse aqui no caso, entendeu, aquelas pessoas que a gente fala sempre gente, não tá conseguindo ler nada, cadê o óculos? não, tô sem óculos ah, então, danou assim, Facebook tem transmissão a vivo, ah, é, tem, eu esqueci o nome do programa, gente, mas tem, é verdade, Face, Face, Face não sei o que, Face não sei o que a Face mention, tá aqui, ó, Facebook mention, eu vou te ensinar também mas você tem esse Face mention? eu não sei, é muito difícil pra mim a tecnologia também, né? pra mim também, nem possível eu vou, eu aprendi esse aqui com a Anitta, que eu vi ela fazendo, ela me ensinou gente, os meus filhos é que entram na televisão pra mim, pergunta a luz Antônio e Irine ah, bonitinhos que máximo a família do Recife ah, que tá assistindo a novela olha só, gente, um pouquinho da, um pedacinho da macacá quer ver, ó, vou mostrar pra vocês essa aqui, ó, é a super equipe da novela, ó, os caras sinistros mostra a luz apagada essa aqui é a luz apagada a luz ela é minha consciência a luz, ela é, ela é a vida do Tunico porque não entendo a mala o Tunico só consegue gravar essa novela que ele habla demais com isso aqui, ó cadê as orelhas? olha só, deixa eu mostrar lá dentro dá um close na orelha do velho dá, vai dar tá vendo isso aqui, ó essa coisa carinhosa aqui, ó não é cera é um ponto a luz é a pessoa olha ela muitas vezes o sol que ela vai falando o texto no ouvido dele e aí ele contracena comigo e com todos os outros atores e às vezes fica uma loucura porque eu tenho que dar o meu texto ela tem que falar no ouvido dele em voz alta pra ele dar o texto dele e em seguida eu falar o meu de novo é tipo uma coisa de maluco mas eu reproduzo muito bem o que ela fala vocês estão de conta é isso aí meu amor linda a novela tá quase acabando quem tá acabando? a novela tem que falar alto entendeu? a novela tá quase acabando e hoje eu tô morrendo de saudade gente cadê o cabelo? não cortei cabelo gente a gente tá disfarçado bota o seu disfarce bota o seu disfarce bota o meu disfarce